A expectativa sempre é boa, porque quem se prepara, o comércio de Capanema, se prepara para esse evento, com estoques, produtos maravilhosos, treinamento de pessoal para atender bem as pessoas que vêm aqui para Capanema. Então, nós estamos muito confiantes de que 1, 2 e 3 de setembro será o maior liquido geral da história, porque venha para cá renegociar déficit em atrasos, comprar produtos maravilhosos com preços baixíssimos. Já é uma tradição, então nós não podemos perder essa tradição. Venha 1, 2 e 3 de setembro para Capanema, venha porque você vai fazer grandes negócios, com certeza. A economia do Brasil está crescendo, a geração de emprego está crescendo e isso justifica nós continuarmos com esse liquido geral. É o 26º liquido geral, vai ser de grande sucesso no dia 1, 2 e 3 de setembro. Vai ser muito melhor do que ano passado, acredito no faturamento das nossas lojas, de todas as lojas do município de Capanema. Por isso, aproveito a oportunidade para convidar a todos que estejam nos ouvindo neste momento a participarem desta grande festa, festa de oferta de produtos, oferta de preços também, que são preços acessíveis para todos. Tudo de bom irá acontecer neste ano do Liquida Geral. A gente apoia, investe e está aqui presente para dizer que a gente realmente acredita na força que essa campanha tem e a gente, de fato, fortalece isso vindo, estando presente, apresentando as capacitações, melhorando o atendimento que essas empresas oferecem para todo mundo que vem visitar a cidade neste período. Então, o SEBRAE não teria como ficar de fora disso. Então, é uma satisfação imensa para o meu gerente, o Olavo, é uma satisfação imensa para a nossa equipe que se empenha, todo mundo se envolve com essa campanha para receber tanto as pessoas que vêm comprar como quem vem aprender com a gente como é que faz uma campanha de sucesso. A expectativa, não só da prefeitura, mas do povo de Capanema, porque esse evento é um evento tradicional, que faz parte já do desenvolvimento de Capanema. É onde o comércio local é o período que mais vende para a nossa população. As vantagens são oferecidas à população, a baixa do preço, a liquidação de mercadorias. E a população não só de Capanema, mas de toda a nossa região, vem participar deste evento importante, que aquece e contribui para aumentar muito mais as vendas e, consequentemente, fortalecer muito mais o comércio de Capanema. Portanto, o 26º, liquida geral de Capanema, é uma grande expectativa, não só para o poder público municipal, porque este comércio pujante, ele gera emprego, gera renda, gera tributos para o município e fortalece muito mais a economia local e nos ajuda também com recursos para que nós possamos aplicar esses recursos no desenvolvimento de Capanema.